Vai apagar a luz vermelha, a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima, aceleramos juntos com a Stock Car aqui em Goiânia. A Corrida 1 está aberta. Já tem pedaço de carro voando, mas por enquanto está todo mundo no game. Terceiro. Lá no final da reta vem todo o pelotão, que normalmente é o pelotão da confusão, mas eles passam praticamente limpos ali pela Curva 1 de Goiânia. Já vão chegando na Curva 2 e prepare-se, meu amigo, porque o ritmo é alucinante. Olha só a velocidade dos carros da Stock Car. Thiago Camilo já vai tentando ultrapassagem pra cima ali do Ricardo Zonta. Ele sabe que ele tem que passar aí pra ir caçar o Gabriel Casagrande. Mas ali atrás o Ricardinho Maurício já vai colando também do Sérgio Jiménez, o Suzuki fica encaixotado. Eles começam a apertar o pé da direita. E a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima. E está aberta a Silverado 600 Stock Car. Uma corrida histórica aqui em Goiânia. Larga muito bem o Dudu pra manter a primeira posição. Larga muito bem o Dudu pra manter a primeira posição.